Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal Criatório Chakra das Flores. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar daquela questão que ocorre quando chega o inverno, que a luz solar, o tempo da luz solar, da claridade, ela diminui e isso provoca uma redução na postura das galinhas, elas colocam menos ovos. Aqui no sul do Brasil já começou a acontecer esse fator, então, eu tenho uma gata que não para aqui, a nossa guardiã está sempre em volta. Aqui no sul já começou a acontecer esse fator, além da troca de penas que ocorre nessa época, fevereiro, março, abril, já começou a ter menos tempo de luz solar aqui na nossa região e aqui no nosso Criatório também e as galinhas elas diminuem bastante a questão de colocar os ovos. Então, a gente sabe que mais ou menos é necessário na média de 12, 14, 15 horas de claridade de luz solar por dia para elas terem aquele ciclo todo de produção dos ovos até a postura e isso já começa a não acontecer mais. É por isso que em grandes criatórios, o pessoal que tem milhares de galinhas aí, eles deixam a luz ligada o dia todo, a noite inteira, porque isso ajuda bastante na postura das galinhas. Então, o que a gente tem aqui no nosso Criatório? A gente puxou e agora eu vou aumentar essa nossa instalação elétrica e é isso que a gente vai mostrar aí no vídeo. Então, a gente vai instalar lâmpadas e a gente usa um temporizador, esse equipamento aqui. E a gente consegue com ele regular o horário que a luz liga, o horário que a luz desliga e assim a gente amplia o tempo de claridade nas baias no Criatório e isso realmente faz uma diferença. Ano passado a gente já usou e deu certo e agora a gente vai reinstalar porque como vocês estão vendo aquelas baias que tem lá no fundo, antigamente não tinha, ano passado não tinha, então agora eu vou fazer uma instalação elétrica lá para a gente instalar este sistema, esse temporizador e assim vai amanhecer, vai clarear mais cedo para as galinhas e de noite, de tardezinha também, quando começa a escurecer a lâmpada ali já vai ligar e vai ficar claro até mais tarde. É claro que a gente não vai deixar a noite inteira ligada porque a gente acha uma judiação para os bichos também, eles querem dormir, eles precisam do escurinho, então a gente vai deixar ligado até umas 7 horas da noite, por aí, 7 e meia e depois o temporizador desliga. Então, no nosso vídeo de hoje a gente vai mostrar toda essa instalação elétrica, a instalação do temporizador e a gente já vai fazer um teste hoje de tardezinha para ver se vai funcionar. Então, acompanhem o vídeo, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve, Criatório Chacra das Flores, ativa ali o sininho para receber as notificações, vocês podem comentar, dar ideia, se não está gostando de alguma coisa, fala também, mas já deixa uma ideia para a gente melhorar, é claro. Então, acompanhem o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pessoal, a instalação elétrica então está pronta, eu vou mostrar para vocês como é que ficou e depois a gente vai conversando um pouco mais. A nossa preguiçosa está ali em cima dormindo, tirando um cochilo, daí o que eu fiz, eu já peguei uma rede que vinha lá dentro de casa, que era a instalação antiga que a gente tinha, que esses fios vermelhos e pretos, só que eles eram muito curtos, né? Porque a gente tinha um galinheiro antigo, porque a gente tinha um galinheiro antigo. Então, agora eu emendei esse fio branco aí e vou mostrar para vocês como é que ficou, bem simples. Passei por cima, fui prendendo ali nos ripões, daí aqui o fio ele passa por cima das baias. Eu coloquei dois suportes para a lâmpada, um aqui nesse, que daí pega este lado aqui e já pega este lado ali. Só falta a lâmpada que eu vou colocar depois. E tem esse outro que pega essa bai aqui. E olha só como tem penas ali pessoal, né? Como eu falei para vocês, é a troca de penas. Além disso, aqui no Rio Grande do Sul já começou a escurecer mais cedo, clarear amanhecer mais tarde. Então, a gente faz esse sistema. Agora a gente vai programar o nosso temporizador lá. E de tardezinha a gente quer ver se mostra para vocês, daí eu vou fazer um vídeo para complementar esse vídeo, mostrando as lâmpadas ligando. Pessoal, vou mostrar para vocês a programação que a gente fez aqui no nosso temporizador. Então, às 4h35 da manhã ele liga. E depois ele vai desligar às 6h50, é o horário que começa a clarear, daí ele desliga. E à tardinha, às 17h40, ele liga novamente. E depois, lá por 19h15, ele desliga, que é o horário que a gente deixa as galinhas dormirem, né? Então, essa é a programação que a gente fez. E é um aparelho muito fácil de programar. A gente coloca ele na tomada. E aqui a gente liga a extensão que distribui para as lâmpadas. E daí, nesses horários que eu falei para vocês, é o que ele liga e desliga. Então, a gente vai fazer um teste depois para ver se dá certo. E daí a gente filma e mostra aqui no vídeo. Pessoal, já coloquei as lâmpadas. Falta alguns segundinhos, então, para fechar o horário lá. Tomara que dê certo. Vamos aguardar para ver se acende. Voltou a chover aqui em Santa Maria. Mas vamos esperar fechar o horário para ver se as lâmpadas acendem. Ó! Bem certinho o horário que a gente tinha programado. E estão aí. Agora, quando começar a escurecer, vai ficar claro. Até por volta de 19h, é alguma coisa. Não me lembro bem certinho. E depois ela se desliga novamente. Daí amanhã, por 4h30, perto das 5h da madrugada, elas ligam de novo. E lá por 7h e pouco da manhã, elas desligam. E é assim que funciona. Aquele temporizador é muito bacana. Quando eu comprei ele, eu paguei na média de R$ 115,00. Mas é mais ou menos esse preço. Vale a pena esse investimento. Vai ter mais luz para as galinhas. E elas não vão diminuir tanto a postura dela relacionada aos ovos. Acabei esquecendo de dizer que assim, ó. Quando termina o horário que a gente programou, aquela luz verde, ela se apaga. Fica só vermelha. E quando chega no novo horário, aquela liga de novo, a luzinha verde acende. Está aí o funcionamento dela. E boa sorte para quem adquiriu um equipamento desses. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, a gente espera que vocês tenham gostado dessas dicas. É importante, para quem quer, é claro, fazer o que a gente fez de prolongar a luz. Que assim a gente consegue manter regulado este período que as galinhas precisam para colocar os seus ovos nessa quantidade de horas. De 12 a 15 horas, mais ou menos. Dependendo da localização de vocês aí do nosso país, talvez não seja tão necessário. Mas aqui no sul é. Quando entra o outono, já começa a escurecer mais cedo, demora para amanhecer. Então, a gente precisa fazer o que a gente mostrou no vídeo de hoje. Prologar um pouco esse período de luz. Para que elas possam continuar colocando mais ou menos com a mesma frequência. No caso aqui, juntou a pouca claridade que nós temos com a troca de penas. Então, diminui bastante a questão da postura delas. Então, se vocês gostaram, vocês podem curtir, comentar. Indiquem o nosso canal para as pessoas, para os conhecidos. E assim a gente vai crescendo todos juntos. Nós, as nossas aves e todas as aves aqui do nosso criatório. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para todos.